Fala, galera! Então, sul-americano tem ou não tem hífen? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de uma regra simples. Todo substantivo composto formado pelas palavras sul e norte tem hífen. Então, sul-americano tem hífen, norte-americano tem hífen, sul-africano tem hífen e assim por diante. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!